Me fala, Marco, como é que tá lá aquela cidade? Tá do mesmo jeito. É? É mesmo, hein? Tá muito... O quê? Isso é... É Tizil. Isso. Eu sou viúva e eu falo que o meu marido morre. Ela faz contato. Ah, você tem um marido finado também? Tendo. Olha, que bom. Fala um pouco do Tizil, como é que ele... Ele é muito ciumento. É, ciumento. Eu tenho um marido finado também, que de vez em quando aparece pra mim. Eu falo assim, cesário, peraí, cesário. Eu te avisei pra você parar de fumar. Eu mandei, né? Eu mandei. Oi. É cesário, é cesário. Tem que dar o comando pra ele. Cesário, fica quieto aí. Anda, senta. Deita, rola, dorme. Pronto, acabou. Arrasou. Isso daí, os homens da gente abenço a satisfação, cesário. Prazer, cesário. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, cesário. Está quieto, feita. Vamos. Estamos.